Da mão pro alto, dera o que tá bebado Fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Então, fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Então vem mulher, sarrando nos maluqueiros Então vem mulher, sarrando nos maluqueiros Então, fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Então, fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Doze docinga tá lotada, cheio de carro na rua Dezessete tá lotada, cheio de mulher na rua Se não der pra passar, nós empurra Se não der pra passar, nós empurra Esse é baile de favela, esse é frugueso de rua Não dá, não dá, não dá, não dá Vou passar, eu vou ter que empurrar, vou passar, eu vou ter que empurrar Eu tô com o copo na mão, cuidado pra não derrubar Eu tô com o copo na mão, cuidado pra não derrubar Eu tô com o copo na mão